Acabar o rebanho hoje, eu não quero... Olha, eu já expliquei a você, eu já expliquei a você, não é para ganhar os canetas. Não é o que rapaz, não é para ganhar os canetas, eu que tomo de conta. Eu sei que você tomo de conta, mas o dono é eu. Chegou mais um carro. Chegou mais um carro. Não está calmo no lexa não. Está aí botando o peixe aí. Chegou até, eu liguei até para adivinhar. Compar o que? Compar o peixe ali, eu não estou gostando. Olha quem chegou aí. Alô mamãe. Rapaz, eu não sei não, eu já disse que eu não vou vender não. Eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender. Abra aqui essa cancela aqui. Eu vou abrir. Ajuda ele, meu amigo. O que é eu? 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 Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, viu? O que é ele? O que é ele? É de qualidade. Eu já disse a ele aqui. Estou arrumando de vender um peixe na minha escaneira aí, no meu escaneiro. Aqui não é para vender caneiro não. Não, os caras querem comprar mais de graça. Os caras querem comprar de graça. Mas eu venho de longe, olha. Eu rodei Bom Jesus. Natal. Atrás de UV nos preços. Vai comprar. E não achei. Agora se pedir, disseram que aqui tinha uns UV nos preços. Tem ali, olha. Tem uns 10 ali. Vem botar. Vem botar é 50 reais cada um. Se está aí é demais, amigo. Aqui é demais também, amigo. Mas também tem calma, meu amigo. É pedaço UV, deixa eu olhar logo. Olha. Agora vendeu esse preço também. Bora. Se valer o preço que você está vendido, eu faço. Mas também tem calma, risco. Vamos passar. Espera aí. Deixa eu passar aqui? Vamos aqui? Vamos lá. Vamos para o barco. Vamos para o barco, vamos para o barco. Vamos para o barco. Vem fechando para o barco. As que está marcado aí, eu não vou correr com f hybridinho de chave. Acho que... A que nenhuma marca da aqui, nem tem uma rendida não. Isso não é piada não, querido. subiu e ele está no... já vendesse tudo, foi ele bom dia não, gata eu disse, eu adorei por aí, eu arrendei aí estou aí, olha aquele copo aí, olha minha escadeira, nossa escadeira buscar um carro para pegar para o... aí está na cara aí não, o Danilo não foi uma feira aqui, bicho a presidinha me pegou o Danilo não foi uma feira mas não é, velho, está vendo? essa aqui eu vendei para o quê? Dar baú? ó, viu? que é é uma feira de campestas ali mesmo, pode chantar pode chantar, não passa 150 hoje não fica nenhum rastro aqui, hoje não fica nenhum rastro aqui, não fica outro aqui eu nem visto o vinho muito mais... mais gorda do que essa aí, é 300, 150, 200 olha, olha, já vem? olha, já vem para tapar o negócio, não vem? meu amigo, eu tenho base de preço de animal não sei qual eu... aí tu vai botar 150 de um negócio desse não tem como eu chegar aqui e pagar o preço que você quer também não, meu amigo vamos conversar direito vamos conversar com o mestrado, porque eu estou botando 150 40 40? 40 não, olha aqui para você, 40 tem seis aí marcadas já aqui tem nenhuma cana, nenhum... e ele vendeu sem tu saber, porque eu não vi tu vendeu não, eu ia pôr no agulho dele, você quer vender o negócio sem eu saber, sem o dono saber já passei um pique, meu irmão vai, vai ninguém olha aí, olha aí, escolhe aí, bota preço essas quatro ovelhas aqui, essas da frente aqui, você vai fazer quanto aí? essas quatro aí vamos levar essas quatro aqui eu posso três mil, é, três mil e quinhentos quanto? três mil e quinhentos a sombra do... é dois mil, a gente é ligeira ali, aqui fica calado de que alguém vende aqui fica calado aqui, aqui não é só não, seu mestre aqui não é só não, aqui é mesmo viu? é, aí tem calma, não tem paciente e se vender aqui tem o frete, é longe o frete, vende de longe pois é, aí ainda tem o frete, né? que eu não tinha nem pensado nisso, né? mas está bem de pariu, aqui dinheiro vai de pariu aqui dinheiro vai de pariu já com frete? 30 dias de prazo mas já com frete? ah, 30 dias... eu só saio aqui no dinheiro se vender alguma se vender alguma, só saio do dinheiro aqui não é um deputado de dar dinheiro, meu filho tu não vendo, tu não vendo a rede não? é, eu vou falar peraí arrumar quanto é resultado? eu vou começar com o Danilo ele vai dar 150 reais arrumando tudo com ele é melhor negociar aqui com ele isso aí oxi então, ele vai negociar com o Danilo? o que ele não é, ué? meu amigo, mas, deixa bem eu quero chegar quatro vezes eu sou um ferreiro de pedir três e quinhentos, meu amigo eu não estou gostando de um garrote não, filhinho é um pedido aí, óh é três e quinhentos vamos passar um cheque, vamos passar um cheque ninguém está mais puxando aqui não vamos cheque, mas ele está vinha mil e duzentos, bota um mil e duzentos pega aquele ali, Danilo, aquele ali, dois e um cheque, Danilo olha, aqui é o que ele já botou, fez pá homem, ele já viu já que ele já conseguiu preço maior com o Danilo vou pagar dois mil e vão dar dois e quinhentos ou trinta e sessenta tu vai negociar? sim, filho aí eu estou negociando com o Danilo aqui o negócio ficou fechado já está fechado já quando for mais tarde ele vai mandar o carro levar aí obrigado aí pelo preço aí viu eu já falei não vendi nada não vendi nada aqui não é para vender não senhor não já fica na rua com a ciência aqui não é para vender não vem filho meu eu só vim de conta aqui só vim de Danilo agora você só vim na cidade Danilo tomando uma aquela cervejinha uma raiva pois é, tomando uma raiva direto não tem para que mais você querer negócio com o verbo pode chocar, pode chocar aqui quem manda é eu aqui quem manda é eu pode chocar ei o que manda aqui é eu o vaqueiro teve um trabalho andado para ninguém aqui não vai comer para a minha pujela você é que vai lá e é minha pujela pega o carro ali para pegar as minhas lá para trás lá para trás é, pega o carro ali para botar as minhas olha o que a gente comprou as minhas aqui comprei quatro eu comprei quatro essa marca é minha eu apaguei é filhinho é que você está louca dele, negocinha o cara sai de natal para cá meu amigo para comprar um azulveto quando chegar aqui o cara vai com uma zoada da mexiga meu amigo quem tem peça é eu quem tem peça é eu ai você, você não me manda o cara comigo olha o cara que chega aqui meu amigo o vaqueiro o vaqueiro vai te chegar para mim patrão é vem aí aqui o vaqueiro vou colocar um amigo vem aí ai eu vou avisar nele vem aí tu avisar se eu não vou lá para o piquinho para mim rapaz o que é Danilo ai vamos te levar faço o dinheiro para mim não você é é para eu é o dinheiro é para você já foi o piquinho já? eu faço para mim ai o senhor o senhor mas estão fazendo tudo o piquinho aqui para o Danilo eu vou cuidar tu vende um negócio escondido de mim? escondido não você aqui não vai me der não escondido não você vai trabalhar já fio o piquinho isso Danilo para tu aí é sério olha que não tem nada de conferir aqui não já fio o piquinho aí para o Danilo viu filho que não tem nada de conferir não bora seu camarada vamos fazer o seguinte então assim vamos fazer negociar aqui sim eu vou dar os mil reais e vai de que? quinhentos e quinhentos e vou lhe dar um forró o forró nós vamos ai oxi um forró eu não tentei e ainda dei mais um forró a você no negócio e para mim é para fechar se não quiser também fica na sua só para lhe forró só para lhe forró o forró está bom demais ai se quiser mas você quer que eu tenha um forró vai escondido eu gosto do forró mesmo assim mas agora para que eu tenha forró para você aí para você cumpra cumpra a minha ueveia quinto real ele é raja de graça a minha ueveia a minha ueveia a minha ueveia olha aí olha o pique olha o pique olha a galinha olha a galinha tem uma galinha no meio do negócio olha a galinha pega esse galo para cá Danilo o segundo Danilo aí ficou só pelo forró ele está amarrado aqui no picô de curuparro eu vou chocar nisso feio solte não solte não solte não eu vou chocar nisso feio solte não vem cá vem cá não é vendido não que não é cheio aqui não arraba a porta arraba a ponteira solte não solte não solte não solte não solte não rapaz solte não rapaz ei ei entra aí Danilo fecha o pililinho fecha o pililinho eita eita ei 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 tê Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Sai do meio, aqui Deixa eu comer ai, eu vou lá Minha escada ficou aqui já Fica do meio Minha escada está aqui já Olha a peixe, olha a peixe Caralho Rapaz, tu acabou com o negócio rapaz? Eu vou deixar, deixa quieto Eu acabei com o negócio Eu acabei, porque aqui eu disse Não é para vender nenhum velho, não é para vender Mas você já ganha dinheiro com isso meu amigo Você ganhou um forró Você sabe quando tem um forró de vaqueiro Eu mesmo quando for falar agora Rapaz tem umas ovelhas mansas e gordas lá em Pileliu Para vender, eu digo ali só tem congresso Não vai ninguém lá, que lá O preço dele é mais, sabe que todo mundo Olha, aí tu já perdeu o crédito Já lá Obrigado aí pelo negócio que a gente vê aqui Nem pisa, é um piso mal Ouai Ai Descend gesehen Sato Ouai É Ouai Ouai